Olha só, Juazeiro está localizado na região metropolitana do Cariri e é conhecida por muitos como a capital da fé. Durante o ano inteiro ela recebe milhões de rumeiros que vêm agradecer ou pedir graças ao Padim. Juazeiro está a cerca de 500 quilômetros da capital Fortaleza e está equidistante das principais capitais nordestinas, como Recife e João Pessoa. Segundo dados do IBGE, ela possui 274 mil habitantes e tem um polo universitário com mais de 10 instituições de ensino superior, entre públicas e privadas. A cidade ficou mundialmente conhecida após o suposto milagre ocorrido no ano de 1889. O evento místico ocorreu durante uma comunhão presidida pelo Padre Cícero, que ao dar a hoste a Beata Maria de Araújo, esta se transformou em sangue. O evento ocorreu outras vezes, inclusive na presença de autoridades da época. As peregrinações da cidade começaram nessa época e continuam até hoje, e cada vez mais rumeiros visitando a cidade. O sol costuma estar sempre presente aqui em Juazeiro, e os meses mais chuvosos vai de janeiro a abril. Os meses mais frios são junho e julho. Já os meses mais quentes, agosto, setembro e outubro. Aí o bicho pega! Um dos cartões postais aqui da cidade é a estátua do Padre Cícero, localizado na Colina do Horto. Dizem que para você ter seu pedido atendido, você tem que passar três vezes pelo cajado dele e pensar bem forte no seu desejo. Já outros preferem escrever o nome aos pés da estátua para ter a sua graça alcançada. Ainda na Colina do Horto, temos o Museu Vivo do Padre Cícero e o Santo Sepulcro. No museu, encontram-se as estátuas de cera, tanto do Padre Cícero como da Beata Maria de Araújo, além de políticos da época. Essas cenas representam momentos importantes do sacerdote. Já o Santo Sepulcro é um local de visitação para os peregrinos. Dizem a crença popular que se você tiver muitos pecados, você vai ficar preso nas pedras que tem no caminho. Então, gente, esse é o Memorial Padre Cícero, que fica localizado aqui no bairro do Socorro, na Praça do Cinquentenário. O memorial conta com artefatos, fotografias e obras sonoras relacionadas tanto ao Padre Cícero como à cidade de Juazeiro do Norte. Música Música O Santuário dos Franciscanos, Salesianos e a Capela do Socorro também deve estar no seu roteiro. É aqui, no altar dessa igreja, que estão os restos mortais do Padre Cícero. Música Música